havia falado no podcast anterior que temos todos uma fascinação de como deveria ser o feminismo pelo menos nós homens sempre temos essa visão da Santa Guerreira e agora começa a pensar o quanto a cultura do Ocidente tende a falar essa groselha para francês ver todavia quando as soviéticas fizeram o mesmo chicote estralar tudo quanto é macho, babaca, fascista ou não, tremeu na base e eu descobri isso graças a um escritor de quadrinhos de direita Sombreonauta apresenta Faroeste, caboclo, sci-fi, grande sertão, filme, 2024, a nossa furiosa antes de continuar agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast resumindo, homens gostam de mulheres fortes principalmente e somente parece contraditório mas não é na ficção, como assim? no plano das abstrações, democracia, liberdade, república se pensarmos bem, são palavras femininas e suas representações inclusive a marseleza francesa revolucionária 1792 também é aliás, estou pensando sério aqui comigo que a versão de esquerda desse tipo de mulher guerreira justamente é essa francesa inclusive Furiosa 2015 a 2024 a versão mais à direita, a meu ver, também é francesa e para mim está representada em outro grande mito feminino guerreiro Joana d'Arc 1412 e 1431 e talvez em certa medida tenha inspirado a composição de marseleza sendo assim, esse mito da feminilidade incansável e organizadora da vida política desde Roma, a matrona tem em certa medida sua adversária nessa canção feminino soldada não esqueça que a França revolucionária que fundou o novo modelo de soldado no mundo atual o soldado cidadão seguindo esse formato que misturava misticismo e mulheres dedicadas a um ideal nacional e portadoras da paixão para a guerra foram forjadas em várias versões desse mito patriótico sendo que a Mulher Maravilha 1941 é atualmente um dos mais conhecidos essa constatação nos faz perceber que as nações e nacionalismos criaram a partir do pensamento econômico-político versões adequadas de cada um de seus ideais de pátria na forma de uma mulher ou figura feminina que os representasse no Brasil existem várias mulheres na ficção seguindo esse pensamento tais como Ana Terra, 1949, da triologia O Tempo e o Vento, 1949-1962 e em certa medida Lucila, do romance de mesmo nome, 1862 também na substância concreta temos Dandara, data de nascimento não encontrada, 1694 e Anitta Garibaldi, 1821-1849 nessa produção somos apresentados a representação fílmica mais recente do ideal da Mulher Guerreira de Guimarães Rosa o homem trans de Adorim, Luís Arraes siga para a parte 3 A Psara do Rio Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais dê um curtir se você estiver no Facebook dê 50 palminhas se você estiver no Medium e se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal até mais, até a próxima Obrigado!